Nossa, o arpãozinho é tipo aquela pistola do Meeb, pequenininha. Você quer começar com o bagulho foda então. Aí você tá com a palito de dente no tubarão com essa arminha aí. Ai meu jogo iniciou. Mas é uma só né moleque. Não, é se do começo não. Uma só, é one shot, one kill. Ó, geralmente tive aí. Tá o nele. Vamos lá pegar os flangos lá. Já vou pegando tudo os ouro. Já terminou aí, Bruno? Terminou, terminou. Tá, então eu abro o jogo. É, espera, agora eu venho terminar aqui que a gente chama. Que doido, hein. Pô, tô roubando os ouro aqui na moral. Nossa, tem cara aqui já. Filha da puta. Me assustou, mano. Ah, filha da puta. Entra na janela aí, gente. Entra na janela aí, é quem tá indo. Quebrou a parede aí, o arrombado me pegou. Filha da puta. Como é que você sabia que eu tava ali? É o sonar. Esses primeiros minutos aqui compensa mais em pegando ouro, hein. Porque depois todo mundo de metralhador, eles não tem nem chance. Dá pra quebrar os bagulho que tá rachado aí, ô Didi. Tô ligado, mas eu preciso primeiro pegar foto agora, porque não recupero bem. O arpão não é uma só não, mano. Não, eu falei esse aí do começo não, pô. Esse é arpão não, ô. Esse aí taca palito de dente no tubarão, pô. Pô, peguei aqui. Vocês tão no Steve? Eu tô. Tem que bater no Steve também, ô Didi. Beleza? Vocês tão no Joguinho do Camarão? Do Camarão? Caralho, velho. Essa foi boa, velho. Imagina os Camarão assassinos, velho. De lixo, velho. Joguinho do Camarão. Joguinho do Camarão. Joguinho do Camarão. Vai lá e procura Jogo do Camarão. Jogo do Camarão. Já compra, já. E ele baixa o Jogo do Camaleão, tá ligado? Ai, tomei. Aí o cara é Camarão versus Lagosta, tá ligado? Jogo do Camarão, pô. Aí, Walski. Ai, ai, ai. Tomei, 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 filha da puta, assim. Na cara, hein Didi. Na cara, hein Didi. O cara é meu ovo esquerdo, ô filho de uma puta. Ai, 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 ai. Tranca, dois mil. Eu preciso de dois mil. Eu tenho 1100. Eu não vou comprar nada, não. Tô a ressuscitar. Ai, na cara de novo, moleque. Galera, bunda. Tô na minha barriga, mano. Lógico que a gente gosta. Onde que tu viu o teu dinheiro? Ah, 1150. É, na hora que tu morre, só. Ah, aqui no canto embaixo. Ah, no canto aparece. Ah, também dá pra ver. Ah, que isso. Deu um monte de tiro e vou morrer, hein. Ah, não, matei. Caralho, que ridículo, viado. Tu não deu nenhum tiro em mim. Dei sim, porra. Dei vários. Eu peguei auxílio. Um de vida quando eu te mordi. Galera, olha o Steve. Olha o Steve. Olha o Stereo aí. Caralho. Estou marcado, tomou dentada. Vai correr. O Steve tá 100%, tá. Olha o Stereo morrendo. Galera, vamos lá. Galera, geral comprando as metralhadoras. Fica ligeiro. Não fica com a pistola não, senão a gente perde. Ah, cara. Espera com essa porra aí. 2K, né? Porra do... Tanca. Quem tá querendo pegar bagulho aqui, hein? Galera, tem tubarão pra porra aqui em volta de mim. Eita, não é aqui não, viado. O tubarão tá miado, tubarão tá miado. Matou, morreu. Acho que não dá pra comprar arma no meio do jogo. Ó, outro tubarão aí. Acabou de entrar aí, ó. Não, dá sim. Tá? Matou o tubarão? Matou. Acabei de comprar um fuzil. Ele vai dar a volta aqui, ó. Agora eu quero ver. Comprou o bagulho doido? Comprou o bagulho doido? Comprei. Comprou a peça? Sim, Stereo. Pega essa peça aí. Ai, não mesmo. Pega esse sushi aí, ó. Do camarão, ó. Digo do tubarão. Jogo do camarão, bagulho doido aqui, hein? Eu já posso comprar a metranquinha. Vem, pilhão. Vem, pilhão. Caralho, hein, Sinks. Coitado do camarão. Foda, hein. Fena festa, hein, Sinks. Foi, foi. Quanto que é a outra? 3.300. Eu vou continuar aqui, vamo lá. Quero pegar a mais bolada. Galera, não deixa o Steve sozinho, não. Ó, tô consertando aqui. Conserta ele que eu tô... Eu vou tentar pegar um sangue aqui. Ah, bate pra caralho no Steve lá, mas... Aí o Cavaco chegou e me matou. Ah, o tubarão vai me pegar aqui. Ah, vai pegar aqui. Me pegou o martelão. Sai, 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 sai. Ah, filha da puta. Tinha acabado de pegar o sangue. Ah, que filha da puta. Tô com uma cota aqui de grana. Não tô conseguindo matar um tubarão aqui. É muito escuro, mano. Nossa, sem life. Ah, filha da puta. Tava quase sem life. Boa. Ah, mano. Que escuridão aqui fora. Ah, mano. Na moral, vou comprar essa metranquinha aqui agora. Não dá pra esperar, não. Aqui onde a gente tá é muito escuro, mano. A hora que eu vejo o tubarão, ele já tá em cima de mim, mano. Não dá nem tempo. Olha, o coração do cara tá como? Tu, 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 tu. É, filha da puta, assim. Matem. Cross salvou, hein, vagabundo. Salvou, hein. Sangrar até a morte, vadinha. Como que eu faço pra comprar a arma aqui no meio do jogo, aqui, pra não precisar morrer, gente? Tem que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer, aí tu vai lá no esquadrado e compra a arma. Ah, filho da puta. Você falou que dá, ô, viadão. Agora não. Falei o quê, doutor? Falei o viado na outro viadão. Você falou que não dava pra comprar no meio do jogo. Então? No meio do jogo que eu falo é quando você estivesse vivo. Fala. 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 Nossa, buguei, buguei. Vamo lá. Quem que é o lobo solitário aqui, véi? Matei. Falei, viado. Fiquei trancado na rede. Vem, que bagulha tá embaçado. Falei toda a minha arma, Didi. Mas tu não me matou, viado. Tu tá olhando pra mim, WTF? Gruta no esquema. Ó, o Steve terminou. O Steve terminou. O Steve desceu. Vamo lá, galera. Vamo lá. Isso aí. Aê, tô ouvindo tubarão. Tô ouvindo tubarão. Tô jogando ele aqui. Morreu. Agora morreu. Agora morreu. Agora morreu. Morreu, não. Aí, aí. Vem em mim, vem em mim. Vem em mim, vem em mim. Regaça ele na bola, gente. Morreu. Caralho, matei três tubarões seguidos. Eita, treze barra dezoito aí, hein. Vamo virar esse bagulho aí, hein. Bagulho doido aí. Todo mundo de metralhador agora. Agora é hora de dar uma segurada aí, tio. Mano, eu jogo uma rede que eu prendo ele, véi. Aí, porra. O que é esse, filho da puta? Ele tá vindo... Ah, cara. Vem fora aí, hein. Vem tá comigo aqui, hein. Nossa, Didi, esse... Esse seu tubarão aí... Arrui pra caralho, porque deu o tempo de dar 4 facadas nele. Ih, matança violenta, moleque. Que loucura. Água, mate. Não sei se é eu que não rindo do isso mal de verdade. Ah agora eu vou morrer, agora eu vou morrer, porra tava em 4 no seguido O mouse é muito ruim O que foi? Gigi Jones, 0 aqui Opa, 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 salvei Ai viu? Não da mano, é muito ruim É ajuda aqui Stereo Ah Stereo Eu não vi mano, foi mal Tem como trocar o tubarão não né? Tem, tem vários tubarões pra esconder Não, agora não da mais O do Sinks é forte pra caralho o tubarão dele mano Ele só é frágil mano Tem que ser mole de gás Só escolhe o hack lá tudo Tá ali pra todo mundo escolher Vamos lá galera, vamos ficar um perto, ai o tubarão ai ó Salvei, salvei Mano meu tubarão é muito ruim mano, eu não consigo matar ninguém, eu fico girando igual um retardado Galera, vamos, vamos, vamos colar um do lado do outro aqui ó pra gente poder Alguém vem no... Quem tá no Steve? Não tem ninguém no Steve Eu tô aqui no Steve ó Mas tá consertando ele? Não, não precisa consertar ele né Toda hora ele não tomou dano nenhum, os caras não tão indo no Steve Fica ligeiro ai Ó vai vir por baixo, quem tiver por baixo ai ó É o Didi de embaixo mano Porra tava por baixo Me pegou Caraca Nossa, eu sou do bacraçado Ihiiiiihihihihi Mano, ele tá tomando um pau nesse ai hein Tô na caça do tubarão Mano, não vou nem... Matei, só veio alguém Só veio alguém Só veio o cavalo Boa Caralho Aí ó matei Matei não? Caralho Ranquei 20 e 40 Eeeh Vaca, ajuda aqui. Eu tô morto. Ai, caralho. Ufa, me salvaram, valeu? Acho que foi estéreo. Ah, que isso. Eu morri sangrando, cara. É, bagulho. Ai, ai, ai. Era dois ataques. Não dá pra sobreviver, não, pai. Bate no Steve também, ô Didi. Pai, que copia porra do escudo de tubarão. Que porra é essa de escudo de tubarão? Sei lá. Caralho, morreu o Kroos. Nossa, vagabundo. Foi eu. Matei. Pô, cara, vai. Troca logo essa porra aqui, velho. Matei muito agora. A gente não pode mais morrer, hein. Vamos sem respawn, hein, mano. Fiz lá, que o meu bicho é fraco pra caralho. Ei, time. Caralho, que porra é essa aqui que eu fiz? Deixa eu ver como funciona isso aqui. Ah, o tubarão vai matar, vagabundo. Ah, já era. Morri. Eu não sei como usa aquela porra. Ah, não volto mais? Já era? Ah, eu fui muito burro agora. Ah, eu vou morrer também, eu vou morrer também. Nossa, que coro que nós levamos, hein, tio. Sobrou isso, tio. Sobrou o que? Histéria. Tive. Ah, tem um perdido aí, eu não sei quem é não. Olha o Histéria. Olha o Histéria. Salve o tio. Já era. Martelão, toma. Pô, tem uma mira que você coloca na arma. Descobri isso agora, que ela dá pra ver visão debaixo d'água, mano. Pode crer. Então, está dentro. Obrigado.